Após críticas, vídeo do Porta dos Fundos acusado de apresentar conteúdo machista é retirado do ar. Os detalhes com Letícia Santini. Um vídeo publicado pelo canal Porta dos Fundos no domingo tem sido alvo de acusações de machismo nas redes sociais por fazer uma sátira à vereadora Indiara Barbosa, do Novo, a mais votada em Curitiba. No vídeo, a personagem que recebeu o nome de Yolanda diz que foi eleita depois de ter mantido relações sexuais com dirigentes do partido e ter imagens íntimas vazadas um dia antes da campanha. Em entrevista ao programa Morning Show nesta segunda-feira, Indiara Barbosa afirmou que a história não tem nada a ver com a sua vida e a sua carreira. E a primeira reação foi, ah, é pra ser uma sátira, é pra ser um vídeo engraçado, tá criticando os curitibanos, criticando o Partido Novo, mas essa personagem, né, que é uma personagem que já existe, depois a gente foi entender, não tem nada a ver comigo, né, nada a ver. Então, fica uma situação muito estranha. Eleita com cerca de 12 mil votos, Indiara revelou que já sentiu as consequências da divulgação da sátira. Eu tenho que me explicar, a Porta dos Fundos é um canal que tem mais de 2 milhões de seguidores, que vão achar que, poxa, isso aconteceu mesmo, né, nos comentários as pessoas estavam perguntando. É chato porque, né, é uma mulher ser a mais votada, desconhecida, nova na política, e aí vir com essas acusações sexuais, enfim, que não tem nada a ver com a minha história e como que eu cheguei aqui, né, eu falo que eu cheguei pela Porta da Frente, né, não tem nada disso que aparece no vídeo. A vereadora ainda não decidiu se vai recorrer judicialmente contra o grupo. O canal optou por tirar o vídeo do ar e afirmou ainda que o conteúdo não se refere à vereadora e que a personagem é totalmente fictícia. Em uma publicação nas redes sociais, a produtora ressalta que o Porta dos Fundos acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos e que em nenhum momento eles tentaram parodiar ou fazer graça com qualquer pessoa real.